O episódio 3 de Ghost Recon Breakpoint tá chegando aí e o pessoal tá fazendo algumas confusões com tantos nomes novos, né? Até comum isso. Mas, calma aí que eu vou tentar explicar um pouco mais sobre cada um deles pra poder você chegar nessa DLC já afiado, com tudo na ponta da língua. Vamos lá! Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Eu vou falar com vocês aqui hoje um pouco mais sobre o episódio 3 de Ghost Recon Breakpoint, ok? Mais especificamente sobre o Raven's Rock e sobre os Bodark, beleza? Vamos lá, então. Mas antes, já convido a você a deixar o like aqui embaixo pra poder ajudar na relevância do vídeo. Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo alcance mais pessoas. E no final, deixa aí um comentário pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? É um assunto novo, então é sempre bom estar escutando aí novas opiniões e interagindo de uma forma geral, certo? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder próximos vídeos como esse aqui, certo? Vamos que vamos! Então, senhores, como vocês sabem aí, o episódio 3 está chegando aí nos próximos dias. É um conteúdo que tem gerado muita expectativa na comunidade, exatamente por envolver uma história um pouco mais densa, digamos assim, né? Com muitas conexões, referências e tal. Só que tudo isso tem um preço, né? E o preço a ser pago pra entender um conteúdo com tanto background é conhecimento. É perfeitamente natural que muita gente tenha ficado aí sem entender muita coisa sobre esse novo episódio, porque tem muita, mas muita gente mesmo que chegou na franquia a partir do Ghost Recon Wildlands, ok? Muita gente, inclusive, mal sabia que existiam jogos anteriores ao Wildlands. Eu mesmo já recebi inúmeros comentários aqui falando a respeito disso, como se o Wildlands fosse o primeiro Ghost Recon e o Breakpoint fosse o segundo jogo da franquia, alguma coisa do tipo. Outros até sabem que existiram outros jogos antes do Wildlands, mas também não tiveram a oportunidade de jogar esses jogos, né? E tem ainda um terceiro grupo de pessoas que até conhece, que chegou a jogar, mas que não lembra absolutamente nada deles. Que também é bem comum, né? Se a gente levar em consideração a quantidade de tempo que faz que essas pessoas provavelmente devem ter jogado esses games. Então é basicamente por isso que a gente tem visto tanta gente no Ghost Recon Breakpoint realmente boiando quando começaram a surgir novos nomes, como o Ravensrock e como o Bodark, né? Mas agora seus problemas acabaram. Eu vou falar um pouco sobre eles dois agora. Vamos lá. O Ravensrock é basicamente um grupo bem organizado, né? De figurões ultranacionalistas russos, né? É gente bem influente como políticos, oficiais das forças armadas, negociantes de armas, enfim, por aí vai. O principal objetivo dessa organização era tomar o poder e estabelecer ali um novo governo russo, né? Dar um golpe e assumir o poder. É geralmente isso que esse tipo de grupo faz. Só que, apesar de ser uma organização bem recente, a gente sabe como o fanatismo consegue unir pessoas, né? Na verdade, poucas coisas no mundo unem tantas pessoas como o fanatismo. Pois bem, o Ravensrock, ele cresceu muito rapidamente, inclusive com a ajuda de militares russos que aderiram à causa no meio do processo, né? E aí, incluso, vários agentes da unidade de elite russa a Spitznas, certo? Com isso, os caras, eles conseguiram rapidamente ali se estruturar de uma forma muito sólida e conseguiram também capitalizar muito bem em cima do tráfico de armas, que foi uma outra modalidade que eles agregaram ali ao leque, né, deles pra levantar uma boa grana e conseguir recurso pra poder fazer as mais diversas coisas. O Ravensrock, ele cresceu muito rapidamente, tanto em força como em número de membros, né? A ponto de ter a sua própria unidade de elite. E é aí que entram os Budark na história. O Budark é um grupo formado por ex-soldados da unidade elite russa, Spitznas, como eu já falei naquele outro vídeo sobre o vazamento. É um grupo que frequentemente é comparado aos Ghosts, né? Por se tratar de um grupo de soldados altamente treinados e munidos de equipamento de ponta. O nome Budark vem do mito de homens que optam por se tornar lobos. Eu também já falei sobre isso naquele vídeo sobre o vazamento. Eu não vou ficar repetindo muitas coisas aqui, porque, como muito provavelmente quem tá assistindo aqui já viu os outros vídeos, aí fica um negócio meio chato ficar repetindo as mesmas pautas. Então eu quero trazer informações novas, ok? Caso você não tenha visto todas essas informações, eu recomendo que veja os outros vídeos que eu fiz nos últimos dias falando sobre o episódio 3. E aí eu falei sobre vazamento, falei sobre Scott Mitchell, falei sobre os games antigos, enfim, eu falei sobre muita coisa. Eu vou deixar linkado todos os vídeos no final desse aqui, ok? Uma curiosidade aqui é que, muito provavelmente, o Budark foi uma influência muito forte na criação dos Wolves em Ghost Recon Breakpoint. É muito fácil a gente perceber os paralelos, né? Os Budark vieram do grupo de elite Spitznas. Os Wolves vieram do grupo de elite dos Ghosts, né? E a gente consegue traçar vários outros paralelos dentro disso aí. É só a gente pegar um pouco da história de ambos e a gente ver que é muito parecido. Até a logo dos dois, elas têm várias referências, né? Entre si ali. Sem falar no próprio nome, né? Os Budark e o Raven's Rock, eles não são novos na franquia, ok? Eles já deram as caras em Ghost Recon Future Soldier, como eu já falei em outros vídeos. Eles apareceram como os principais antagonistas da trama. Em Future Soldier, eles emboscaram a equipe Hunter em algumas oportunidades. Essa unidade acabou fazendo muito sucesso. Ganhou, inclusive, uma DLC com foco neles, que foi a Raven's Strike. Por conta disso, eu mencionei que muita gente que veio diretamente do Ghost Recon Wildlands ficou meio boiando totalmente quando começaram a ter informações sobre os russos chegando em Ghost Recon Breakpoint, né? A Ubisoft já tinha, inclusive, soltado um easter egg com o Karel Security durante a DLC Deep State. Mas muita gente não pegou exatamente por isso, né? Ou porque não lembrava ou porque não jogou o Future Soldier. Como eu já falei, eu não vou entrar em maiores detalhes sobre eles, porque esse vídeo aqui não tem essa intenção, ok? A ideia aqui era exatamente explicar de forma rápida e objetiva as conexões entre o Bodark e o Raven's Rock, as motivações e tal, certo? Como eu disse nos últimos dias, eu vi muita gente passando informação errada sobre eles, até mesmo produtores de conteúdo, né? Tentando explicar de uma forma meio atabalhoada ali e passando informação errada. Inclusive, por isso, muita gente chega nos comentários aqui afirmando coisas que nem fazem sentido. O produtor chega e fala determinada coisa, o cara assiste, toma aquilo como verdade, e aí ele sai espalhando por aí algumas coisas que não fazem sentido nenhum. Então, fique esperto aí no que vocês estão ouvindo. Só lembrando que a DLC Red Patriot tá chegando aí pra gente no próximo dia 15 de setembro, e aqui você encontra várias outras informações sobre esse episódio. Eu vou deixar esses vídeos com mais informações no final do vídeo aqui, como eu já falei, certo? Assiste todos eles, porque tem muita informação preciosa sobre esse episódio. Esse episódio, ele aparenta ter um nível de profundidade um pouco maior que os outros conteúdos do Breakpoint, né? Então é bem importante a gente ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí, será que os Bodark vão mesmo conseguir fazer frente ao Nômade e à nova equipe Ghost aí? Será que essa DLC vai mesmo superar a Deep State? Olha, a expectativa tá boa, hein? Comenta aí embaixo, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, certo? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E aí, olha, 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 Obrigado.